Não venha com seus ataques psíquicos Porque não posso ser quebrado No máximo foi programado Então chega na boa Chega em paz Então chega na boa Chega em paz Então chega na boa Chega em paz Não venha com seus ataques psíquicos Porque não posso ser quebrado No máximo foi programado Então chega na boa Chega em paz Então chega na boa Chega em paz Então chega na boa Chega em paz Chega em paz Chega em paz Nesse passo Chega em paz Também Chega em paz Chega em paz Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.